Galera, eu e o Brenner, a gente veio aqui em uma loja pra comprar algumas coisas pro churrasco que a gente vai fazer do meio. Só que o Brenner simplesmente desapareceu. Eu não sei onde que ele... O que que você tá fazendo? Meu bem, o que que você tá fazendo? Nada. O que é isso? Você tava precisando de sabonete? Não tava passando, amor. Eu tava drenando. Trenando o quê? Ué, o banho. Eu queria ver se esse sabonete no banho ia ser interessante de te tomar, entendeu? Mas pelo visto, você não quer que eu leve agora, né? Ah, meu bem, não faz sentido nenhum. Quem treina banho... Meu bem, você tem que ver se o sabonete vai ter ergonomia direito pra você passar debaixo do sovaco. Ai, sério, todos os sabonetes são iguais. Vamos focar, vamos comprar o que a gente veio comprar. Mano. O quê? Olha o tanto de carrinho que tem aqui. Meu bem, você nem coleciona carrinhos. Meu bem, quando eu era mais novo, eu amava pegar esses carrinhos e colecionar. Colocar todos um do lado do outro, sabia? Ah, pois é, mas você não faz isso ainda. E o que que você fazia quando você era mais nova? Ó, pra ser bem sincera, eu amava vir pegar bonecas, entendeu? Eu tinha muitas bonecas. Sério? E olha só, aqui tem muitas... Ué, meu bem. Essa bonequinha aqui, ó, é igual a uma boneca que eu tinha quando eu era mais nova. Você tinha uma dessa quando eu era mais nova? Tinha, era exatamente igual a essa, até o vestido. Então eu vou levar uma dessa pra você. Como assim? Eu vou levar uma dessa pra você, pra você matar a saudade, você quer? Uai, claro que eu quero. Eu vou colecionar agora coisas que eu tinha antes. Legal. Então eu levo a boneca e na próxima vez que a gente vem eu levo um carrinho. O que você acha? Combinado. Rapaziada, já tamo em outro dia e, mano, a gente tava voltando aqui pra casa. E não sei se vocês assistiram o último vídeo, mas teve uma tempestade aqui em casa. E agora a gente tá vendo o resultado dessa tempestade. Olha isso, mano. Alagou a rua. Meu Deus, meu bem, tá com muita água. E eu tenho que passar aqui no cantinho, ó, porque senão o carro entra dentro da água. É, meu bem. E olha só, peraí, peraí. Quebrou o asfalto. Olha só isso. Imagina se esse buraco aí for um buraco gigantesco e o carro entrar dentro. É, meu bem, é perigoso, tá? Vamos sair. Olha isso, gente. Tem muita água, meu bem. Caraca, o asfalto tá todo quebrado ali atrás. É, alagou mesmo, viu? Pois é. Muita gente acha que às vezes a chuva não é tão forte, mas quando a gente mostra a chuva falando que ela é forte, é porque ela realmente é muito forte. Foi uma verdadeira tempestade. Às vezes no vídeo não parece muito. Mas aí quando você vê o resultado da chuva, você vê que não só molhou as coisas, como alagou algumas coisas e destruiu algumas outras. Acabamos de chegar em casa. Ó, já tô, inclusive, com uma encomenda minha que tava ali. A Natália já tá entrando com algumas outras coisas aqui. Amor. O quê? O quê que é aquilo ali? Ué, essa boneca não tava lá dentro? Pois é. Por que ela tá em cima da lareira? E olha pra você ver. Ela tá olhando pra gente. Meu bem, você que colocou ela ali, né? Fala sério. Lógico que não, amor. Coloquei ela ali, acabei de chegar junto com você. Ah, você tá achando que você tá me enganando, né? Eu não tô tentando te enganar, não. Sério mesmo, eu não coloquei essa boneca aí. Sério, como que essa boneca apareceu aqui na sala do nada, amor? Meu bem, claro que você colocou ela aqui. Olha como que ela é bem bonitinha. Bonitinha nada. Tudo bem, é até bonitinha mesmo. Mas você não tá achando estranho o fato dela ter aparecido do nada aqui na sala? Não. Você colocou ela aqui. Eu já sei disso. Meu Deus, ela vai ficar insistindo nisso agora. Tá, enfim, tá. Coloca essa boneca lá pra dentro, que se ela ficar aqui na sala olhando pra todo mundo, vai ser bem estranho. Ah, que estranho que é, meu bem? Você vai falar que você me manda de uma bonequinha? Ah, eu acho que tem. Você não acha que é estranho você entrar na casa e do nada ter um boneco olhando pra você? Não, quando alguém coloca, né? Pois é, foi você que colocou? Eu não, mas foi você. Enfim, tá. Eu vou abrir minha encomenda, que eu quero ver o que chegou aqui. E, sei lá, guarda essa boneca pra lá. Eu não gostei muito dela ter aparecido aqui na sala do nada. Enfim, vamos lá, mano. Isso que eu comprei, gente, olha só. É simplesmente um brinquedinho, tá? Vocês devem estar se perguntando, ah, Brené, que brinquedinho que é? O que esse brinquedinho faz? Isso aqui, na verdade, é um brinquedinho que eu comprei pra fazer shorts, entendeu? Ou seja, não tem problema eu dar spoiler pra vocês aqui agora. Basicamente, vem esse carrinho e essas duas coisas. Com esse balão, a gente vai colocar ele nesse buraquinho bem assim. Depois é só a gente encaixar o carrinho aqui, ó, nesse lugar. E olha só, a gente começa a apertar aqui, ó, e aí o balão vai enchendo, tá vendo? Ele vai enchendo, enchendo, enchendo. E aí, quando você achar que já tá bom, a gente aperta esse botão e olha o que acontece. Não, meu Deus! É muito legal, não é? É muito legal, mas eu nem consegui ver direito. Tá, vou tentar encher mais o balão, ó, pra ver até onde esse negócio vai. Eu acho que esse negócio consegue ir mais longe, ó. Tô do outro lado da sala, ó. Eu vou encher mais aí o balão. Chegou a hora, hein? O balão tá bem grande. Três, dois, um... Uhul! Na verdade, agora bateu no meu chinelo, né? Mas, enfim, vocês viram como é que vai funcionar? E os shorts é muito mais legal do que só fazer o carrinho andar, tá ligado? Acompanha o canal que vocês vão ver os shorts que vão começar a sair. Muito legais. Enfim, mano, eu tô querendo comprar vários brinquedinhos desses pra começar a testar todos e começar a fazer shorts diferentes, né? Porque esses brinquedinhos, quando eu era criança, eu ia amar, mano. Eu ia amar. Então, com certeza, tem muita gente que tá assistindo o vídeo e vai amar assistir eles funcionando. Só que em outras ocasiões, tá ligado? Não só da forma como eles foram feitos pra funcionar. Quaseada, já tá ficando de noite agora. E olha o que que a Natália preparou pra mim. Isso aqui, pra quem não sabe, é pamonha, tá vendo? É milho, né, basicamente. E Nutella. É, eu sei que é estranho pra muita gente, mas, enfim, a gente gosta de fazer umas combinações bizarras e ver se fica bom ou se não fica. E, realmente, essa combinação ficou boa, tá? Eu gostei, é gosto e não se discute. Inclusive, os cachorros tão de olho ali, ó. Né, Mike? Tá de olho numa invenção, né? É, mas cachorro não pode comer isso, não. Então, deixa que o Breninho come. Olha quem apareceu, hein, filha? Olha, gente, a Amorinha tá aqui. Olha isso, eu não aguento quando ela fica assim, não, ó, brincando com a gente, ó. Meu amor, eu tava pensando naquela boneca sua que apareceu na sala ali do nada. Ah, meu bem, até agora? É porque não faz sentido na minha cabeça a boneca do nada aparecer no meio da sala, sendo que não foi você e não foi eu. Meu bem, você vai continuar falando que não foi você, sério mesmo? Eu tô falando sério, amor, não foi eu. Você sabe o que que isso tá me lembrando? Ah, o quê? Isso tá me lembrando, véi, aquela época daquele ursinho. Você lembra daquele ursinho que a Lívia, inclusive, começou a brincar com ele, se não me engano? E aí, a gente começou a ver umas coisas meio estranhas desse ursinho. Ah, meu bem, eu lembro, mas aquele ursinho era bizarro, né, a boneca, a boneca é tranquila. Não, tranquila não. A boneca, ela tá começando a fazer igual aquele ursinho, você não tá achando, não? Que igual ursinho, meu bem, você colocou ela lá na sala, não deve nem lembrar. Mano, eu tô falando sério, não foi eu que coloquei. Igual ursinho naquela época, também não era eu. Eu não entendi, eu não entendi. Por que que um tem que ficar aqui e os outros irem? Pois imagino que vocês não irão querer deixar ele aqui sozinho. Ele quem, gente? Ele, deixa ele. Ela é doida. Vocês não perceberam nada de estranho naquele ursinho de pelúcia que compraram naquela loja? Não, 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 não. Não, ela... Foi isso que eu entendi? Não. Ou seja, ela tá falando pra gente evitar de deixar aquele ursinho de pelúcia sozinho aqui. E cadê ele? Meu Deus do céu. Aqui, né? Mano. Cadê esse ursinho? Esse ursinho agora tá assustado. Amor, amor, cadê você? Amor, ali. Ali, ele, ali. Seu ursinho, amor. A gente não vai ficar com esse ursinho aqui, tá? O quê? A gente não vai poder ficar com esse ursinho aqui. Por quê? A Alexa acabou de falar que esse ursinho, a gente não vai querer que ele fique sozinho aqui em casa. Por que que ela ia falar isso? A Alexa é doida. Não, meu bem. Por que que ela ia falar isso, velho? Agora que esse ursinho aqui, ó, não deu nem tempo dele começar a assustar a gente, tá? Tchau pra você, ursinho. Acabou. Tampa fechada. Bora voltar agora e esquecer esse problema. Eu vou finalizar esse vídeo, então, por aqui. Amanhã eu vou ver se eu vou nesse negócio que a Alexa falou, que é tipo um projeto aí de tartaruga e tudo mais. Enfim, mano, tudo isso que tá acontecendo tá muito parecido com aquilo do ursinho. Sei lá, eu acho melhor a gente ficar com o pé atrás, tá? Por mais que você goste dessa boneca e tudo mais, tenha todo um sentimento de nostalgia com ela, Eu achei isso que aconteceu ali na sala muito esquisito. Eu acho que o pessoal está assistente.